Fala aí galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Ouça o like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, décima sexta rodada. Lembrando galera, a classificação é após os jogos das 4 horas da tarde, desse domingo dia 23 de julho de 2023. Anoitecer espetacular em Santos, depois de Santos 2, Botafogo também 2, Bragantino e Internacional empataram 0x0 e tivemos a vitória do Goiás sobre o Cruzeiro 1x0. Com estes jogos a classificação é esta, o Botafogo tem 40 pontos na liderança do campeonato. Ainda não garante aquele chamado título do primeiro turno, mas deve confirmar isso brevemente. O Grêmio com 29 pontos está 11 atrás do Botafogo, mas tem um jogo a menos. Flamengo e Palmeiras com 28, São Paulo com 25, Fluminense também. Fluminense ainda joga, o Bragantino já jogou também e tem 25. Atlético Paranaense em 15 jogos tem 23 pontos, Fortaleza Internacional também tem 13, os dois já jogaram 16 vezes, assim como o Cruzeiro e Cuiabá que tem 22. Depois aparece o Atlético Mineiro com 21, o Santos vai a 17 pontos, permanece em 14º lugar. O Corinthians é o 15º com 16, Goiás com 15, graças a essa vitória de hoje o Goiás sai da zona do rebaixamento e empurra para ela o Bahia com 14 pontos. O Coritiba 11 ainda vai jogar, o América com 10 também vai jogar e o Vasco da Gama tem dois jogos a menos, apenas 9 pontos na competição. Muito obrigado Aline Calandrini, muito obrigado ao meu parceiro aqui Alexandre Lozé. Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí se o time está fazendo uma boa campanha nessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Comente aí, eu estaria lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF.tv e vamos tentar pegar 70 mil inscritos no ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado!